Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim passear aqui no sítio da minha tia e elas vão fazer pamonha e eu vou mostrar tudo pra vocês. O dia aqui tá lindo, calor. Então, venham. Minha mãe já tá lá no milharal. Já tá colhendo, já. Já estão colocando o milho aqui. Minha mãe já tá descascando o milho. Vai colocando aqui na bacia e a palha, ela vai colocando aqui do ladinho porque vai usar que coloca depois dentro, né? Depois que rala o milho, coloca aqui dentro. A mãe já tá ralando o milho. A tia também. Ai, eu vi! Olha o tanto de milho que tem pra ralar ainda. Tira aqui. Olha quanto milho. Vai dar o quê? Acho que umas trinta pamonhas, né, mãe? Mais ou menos. Vai fazer pamonha doce e salgada. E um bolo de milho. Ah, é. E um bolo assado. Ralaram o milho, daí a tia colocou um pouquinho de água e agora vai passar aqui na peneira, tia? Vou passar mesmo na peneira. Olha aqui na peneira. Não. Não tem você lábua. Não precisa ir lábua? Não, tá lábua. Pega ali, mãe. Não, é. Vania. Não, não, não. Não, não. Vania. Deixa eu pegar a tia. Tá lábua. Tá lábua. tem que coar para tirar todo devagar só como que fica ó já peneiraram agora vai começar a temperar coloca um pouco de óleo agora minha tia tá separando para poder fazer a doce e a salgada né e agora ela vai colocar sal nessa daí e na doce ela vai colocar um pouquinho também só para realçar o sabor um pouquinho sal agora açúcar nessa ela coloca bastante açúcar para ficar bem docinha vai começar a encher a obra a palha e aí faz uma caixinha e coloca dentro agora vai vir com a outra coloca por cima da volta pega o barbante e dá um nó depois da salgada tem que pôr uma palhinha elas vão colocar para cozinhar agora minha tia tá colocando para cozinhar a palha tá cozinhando aqui deve colocar o sabor aqui por cima para abafar e a palha não subir aí a gente vai ficar uma meia hora para ficar bem cozidinha tá pronta já a minha tia já tá tirando ficou uma hora né tia gente agora eu vou comer olha que delícia eu vou comer a palha doce eu gosto mais fazer vontade para vocês gente pamonha não é fácil fazer dá trabalho aí no vídeo foi rapidinho né mas olha foi acho que quase o dia todo mas valeu a pena muito bom que delícia gente ficou cremosa molinha muito boa então meu vídeo de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado curta se inscreva aquele meu canal e na descrição do vídeo vou deixar meu Instagram também tá um big beijos e tchau tchau